Vamos lá! Então vamos lá, União da Ilha do Governador Presidente Ney Filardi, carnavalesco Severo Luzardo Fiche Diretor de Carnaval, Wilson Alves Diretor de Harmonia, Valver Frutuoso Intérprete, híbrido Melodia Enredo, Brasil Bom de Boca Número de alas, 29, são 5 alegorias e 1 tripé 3.200 componentes e as cores, azul, vermelho e brown E o Severo vai contar pra gente então o que ele espera do carnaval da ilha A União da Ilha apresenta Brasil Bom de Boca É um estudo antropológico de quem somos através do que comemos A União da Ilha vai mostrar vários sabores, vamos mostrar um carnaval que despertará desejos Tudo! As estampas, as fragrâncias e aí nós temos vários chefes brasileiros de 18 estados Representando o que temos de melhor na nossa gastronomia Além disso temos as Iabás, importante feira gastronômica do Rio de Janeiro É um desfile que realmente vai dar água na boca E convidamos todos vocês pra que venham curtir conosco esse grande banquete à fantasia Que começa agora na Sapucaí Adorei o Severo de Chef, que ele disse que não cozinha não Mas que é apaixonado pela culinária brasileira e quer exatamente fazer isso Despertar o desejo durante o desfile Na Matar de Inveja eu fui num banquete oferecido por vários chefes Estão envolvidos nesse enredo de Severo, na União da Ilha do Governador Oferecido aos funcionários do barracão Achei isso maravilhoso Uma comida deliciosa, espetacular E os chefes fizeram as comidas e serviram os funcionários no final dos trabalhos Foi um barato, um bom de maduro Eles fizeram outras ações ao longo do ano Eles cozinharam na quadra, nos componentes Fizeram festa pras crianças Houve um envolvimento muito grande Flávia Quaresma e tal, trabalhando com o Severo já há algum tempo Pra exatamente isso, trazer os chefes pra esse enredo E mostrar a importância de você falar da culinária brasileira Eu fui no banquete de Natal que os 40 chefes prepararam pra comunidade E foi lindo Então a gente tá vendo aí a comissão de frente O biógrafo Márcio Moura Está começando então a câmera apontada exatamente no lugar onde está o jurado No início da coreografia então É a preparação de um banquete né A mesa subiu E olha que curioso A transformação acontece Não é Não é O Poco vira um salão com candelabros Os cozinheiros viraram corte Lá vem um pouco a pururuca, olha Com a maçã na boca Por que essa maçã na boca do leitão hein Sabe explicar meu domingo, onde surgiu essa maçã na boca do leitão Portanto ele assado não é E aí com essa maçã fica mais apetitoso Sabe o que é isso É pra ficar bonitinho E ali na frente tem um casal campeão mundial de dança de gafieira Samba de gafieira dançando Enquanto o pessoal tá se refastelando Nossa Acordaram muito Só sobrou o esqueleto do porco né Um dos candelabros não subiu corretamente Ficou no meio da vara Chegando pra apresentação também Com a câmera bem na posição do jurado Felipe Lemos e a Dandara Dandara Ventapani Primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira No ano passado eles garantiram os 30 pontos pra escola Teve um 9.9 que foi descartado né Conseguiram a nota máxima aí pra união daí Dandara que é neta de Martinho da Vila Filha de Anália e Marcos E ontem esteve aqui no Camarote Batendo parabéns para o avô É verdade Martinho da Vila completou ontem 80 anos A indumentária é em boade rosa Que é esse tom de rosa profundo lá embaixo E ele vai vindo no degradê até o pink A roupa foi inspirada no romance O cozinheiro de Dom João VI de Eli Loureiro O cozinheiro da cor de portuguesa Seria o doce real de geleia de rosas Que eles estariam apresentando Talvez por isso as cores né Exatamente nesse degradê de tons que vai até o pink O vermelho quase né Linda linda roupa dela né Luxuosíssima Essa bosta que a gente ouviu agora São só os repiques da bateria O repique morto Tocando Vamos esperar uma hora aparecer pra gente não estragar a surpresa Tem o que? Tem uma panelinha ali? Tem uma frigideira no meio Tem uma frigideira ali né Tem um plec plec ali Exatamente E aí a ala glória do café brasileiro Esse primeiro setor é o que vem com a corte aqui pro Brasil Então a União vai servir esse cafezinho logo no início Pra abrir o apetite De um jeito diferente Portanto a cabeça da escola vem trazendo o que os portugueses nos trouxeram Você quer participar aqui, dar a sua opinião, fazer o seu comentário Então, hashtag Globeleza, a gente quer saber o que você está pensando Ela põe leite no café Média, pingado O carioca, que é o café mais fraquinho né Milton, isso aí não entra como tripé não né Entra como um adereço qualquer É, não é tripé não Eles fizeram um jogo de chá ali né No meio da ala Ficou bem bonito Pra quem quiser a média tem que fazer a chícara grande A mulher do Ilcinho Diretor de carnaval da escola É viviancista E depois do café e do leite, chegou o açúcar Segundo o enredo, Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar pro Brasil Carro abre alas, caravelas a bailar no mar Melhíssimo esse mar feito de rosa Na base da caravela Lindo O carro vai soltar aroma de café na avenida Vários carros vão soltar aromas Durante o desfile Então na frente do carro abre alas você tem Café, leite e açúcar E aí chega então a caravela Trazendo sementes, frutas, legumes, verduras, animais, costumes culinários Influenciando muito né A gastronomia no Brasil Três roupas gigantes no carro Frente e baixo, médio e fundo alto Acabamos de mostrar Pedro Álvares Cabral em vermelho Lá no fundo alto Bem alto Ele pisa a 10 metros Severo disse que está tentando trabalhar No sentido de mudar um pouco a imagem da União da Ilha Que sempre entra como aquela segunda escola de todo mundo A escola que é simpática E ele queria, e conseguiu, segundo ele já no ano passado Dar um impacto com a chegada da avenida da União da Ilha A gente vê se abre alas realmente é gigantesco Nesse carro é uma das figuras da mitologia portuguesa ali do lado Como se fossem os gnomos E quando as coisas dão errado na cozinha É como se eles estivessem por lá São os trágicos Eles complicam a vida do cozinheiro Isso na mitologia portuguesa Muito requinte Pintura de arte deslumbrante A escolha das cores O Robates está com exatamente isso Que o carro é gigantesco É muito bem acabado E alto, né? O destaque está lá em cima Pedro Álvares Cabral Está muito alto Tem chefe para tudo que é lado É uma caravela diferente Um mar rosa, né? Que está trazendo esses portugueses para cá E os produtos que eles vão trazer E implantar aqui Olha os lampiões portugueses Que lindos Só para reforçar a ideia Não seria mudar a forma como a ilha desfila Alegre, feliz Mas mudar o impacto que ela provoca Ao embarcar na avenida Ao apontar na avenida Surpreender O impacto é total É um luxo 34 minutos de união da Ilha do Governador na avenida Olha a águia que é símbolo da escola Está aí na proa da caravela E é um símbolo que nem sempre aparece, né Milton? Às vezes ele nem vem Os tentáculos dos animais do mar Esse aí na frente, Cristiano Borato O Pretinho está me deixando um pouco preocupado Nessas boças que a União da Ilha está fazendo Que silencia totalmente a bateria Que a gente, pelo menos aqui, não consegue escutar Uma pressão do canto da escola Mas o Cissa está toda hora fazendo Então assim É o canto aqui pra gente não chega E a ideia dessa bossa é o seguinte Os jurados têm dito que não escutam mais repique Repique, repique, repique Nas baterias Então o Cissa gosta do... Ele falou, não escuta? Então ele pega 10 repiques Coloca na frente da bateria E toca repique Bem alto, só repique Sozinho Pra mostrar que tem repique É Bom Precisa do canto, né? É, o povo tem que cantar Porque inclusive os cantores da escola Param de cantar O silêncio total tem que se garantir No canto da escola, né? Você pode mandar o seu vídeo Pra participar com a gente aqui Da nossa transmissão Através do G1.com.br Barra Carnaval Tá na tela pra você Manda aí seu vídeo Participa com a gente aqui É sempre legal saber como é que tá o clima Na sua casa Onde você estiver Curtindo o Carnaval Globeleza Continuando então Já passou o milho, né? Que é considerado o grão de ouro E agora vem o abacaxi Que é a fruta cheirosa Que vem de uma origem indígena Iwakati Quer dizer fruta cheirosa Nesse segundo setor Os indígenas invadem a Sapucaí E trazem a sua contribuição Pra nossa culinária É, o milho já era usado antes Cultivado antes da chegada Dos portugueses aqui no Brasil É, todos esses aí Milho, abacaxi Abacaxi, né? É Caju, né? Caju Caju E vem aí a banana Que era chamada de Pacova da Terra É aí exatamente o caju Chegamos agora então A pimenta A alegria do gosto Que a pimenta acentuaria o gosto das coisas Que linda a ilha Linda Com influência indígena, né? Na nossa culinária Essa última posta Lembrando as postas antigas da ilha Eu repito Pergunta, resposta Pergunta, resposta Muito bom Deve ser uma homenagem a Paulão A Odilon A Mestre Riquinho Os grandes mestres da ilha E bateria A gente tá vendo aí os tecidos da União da Ilha Todos eles foram desenhados na escola Todos os tecidos foram, as estampas foram desenhadas Porque como a gente já tá falando Foi um ano de crise Era impossível encontrar a quantidade total nas lojas Então eles acharam melhor começar a fazer os tecidos eles mesmos Pra poder não faltar e não ficar diferente Só que só foi possível Porque eles começaram muito cedo o trabalho esse ano Então já estavam fazendo os protótipos das fantasias Acabei de pedir e fui prontamente atendido Temos vídeo Vamos lá O clima do Carnaval Globeledo Vambora Estamos aqui Em Monterrey Tennessee Estados Unidos Assistindo o Carnaval Globeleda Tá linda, Fátima We love you Obrigada, Daniel Love you too Fátima tá fazendo um sucesso A musa do Carnaval é Fátima Bernardi Tennessee United States of Estados Unidos aí Mandando pra gente Uma colaboração preciosa Beijo meninas Rose Barreiro Rose Barreiro Olha o tamanho desse tripé É Tupan abençoando o sabor da aldeia Olha o tamanho dessa coxa, meu amor São duas né Rafael vestido de azul noite Esse tripé é uma grande homenagem à pimenta que afugenta os maus espíritos Olha elas aí na cabeça das esculturas, dos ombros Uma tradição até hoje né, seca a pimenteira né Sim, você tem uma pimenteirazinha né, fechá-la lá Pau olhado, seca a pimenteira Baianas As pacovas da terra, a baiana que existia, a banana que existia aqui né E olha aí o tecido que Fátima acabou de falar, que a escola mandou estampar Esse de banana, olha E agora nesse setor é o que a corte registra do que havia aqui Então essa era a banana que havia aqui na época 40 minutos de desfile até agora Cores deliciosas, olha o bom gosto que você veram nos arcos Um trabalho também de arte plumária né Milton Total né, essas camadas de pena azul Imitando a arte indígena plumária Elas trazem leques enormes nas mãos A peruca é um cacho de banana em três estágios Eu acho uma das imagens mais bonitas do carnaval Olha essa ala de baianas com a lageira E é muito respeito né, essas senhoras guardam o axé O segredo do poder da fundação da escola de samba Olha a ala do cunaré Delicioso peixe de água doce, carne branca Uma delícia mesmo A gente tá vendo as alas muito bem vestidas né Milton E o Silveiro desconversou muito com os componentes Pra saber o espírito da ilha né E ele descobriu que o componente gosta de se sentir luxuoso no desfile O conjunto de fantasias impecável Na mistura herança do melo, seis reais Botaram o feijão e o samba esquentou Na batida e na partura E na partura do meu caro negro O que é a vida vai nascer o valor Sinto o cheiro de trás da canela Oh que toqueira, cheira da canela Débora Ribeiro e Letícia Guimarães Essa Letícia já foi nossa rainha do carnaval Agora sim Agora chegou o canto do povo da ilha Aí sim né Olha o pato no tucupi Ô Milton, esse efeito fluorescente A iluminação é algum tipo de tinta Então nós temos a tinta e quando essa luz bate ela reage É os dois Dá um efeito né É Milinária Amazônica né Tiogo Ribeiro Esse é o Tiogo do Chaua da cabeça do índio em cima do palco E você nota que a estética da ala da frente subiu no carro Então é tudo uma coisa só Fecha um setor né É, fecha um raciocínio indígena O Severo mostrando o carro falou É o pato é verde Mas é Que fica mais bonito mesmo o carnaval É isso aí O mar é rosa O mar pode ser rosa O mar pode ser verde Aprende o Joãozinho 30 A si O carnaval O mar mas temido E você Sabe o carnaval E você E você E ao mesmo tempo, Severo não pesa na mão, continuam os vazados, alegres da ilha. Você consegue ver a escola, só que muito mais trabalhada esteticamente. A escola já vai lá no bar, chega o grande cinzana, essa folia vem pra ter que o pão, eu quero provar. Derrama o tal do jurar, pois tudo chega, vem pra ter que o pão, eu quero provar. Nas erras do pene, que eu pensei em plantação, e no plano de chuva, esse sabor da aldeia, E recentei a rua sopada, pergunhei, ganhei, ganhei, ganheiアศante yeah paixão. Cadê esclarei? Cadê esclarei? E agora começa a contribuição de um lado, E aí chegamos, as melancias de Alenmar, que foi trazida junto com os negros, que vinham escravizados da África. Olha o tecido da melancia aí também. Agora a ala carajés e azeite de dendê, comida de Xangô e Yansã. Que depois do terreiro ia para ser vendida na rua. Olha esse carrinho, todo de garrafa pet. Olha o dendê e a carajá. E que luxo essa sombrinha desse carrinho, né? Que preciosíssimo. A ala abóboras de Guiné, trazida no século XVI, foi espalhada aqui no Brasil. Virou o que tem. Quando faz o purê, né? Batidinha. É bom, hein? Se é para provocar desejo, a essa hora a fome está batendo. Negói de um coentrozinho. E as passistas vêm com o melão, sorriso de polpa com dentes de semente. A fruta tem origem nas margens do rio Níger, na África. Só no Black Power. Olha o samba no pé dos garotos da ilha. Graciane Barbosa, rainha de bateria da escola. Uma guerreira africana linda. Dois cifres de antílope. Na ombreira. E crinas de cavalo caindo. Olha o repique saindo da bateria, ó. Quer repique, amigo? Então lá vai repique. E é repique bom. É um repique maior que um repique normal. Ah, e tem uma coreografia ali, olha. Retirou realmente, puxou para frente. Se não tiver uma coreografia, não é o Cissa, né? Exibição para o jurado. Quer repique? Quer lá? E olha o Cissa. Também de mestre Cuca. Todo mundo de chefe. Com muita vontade nos gestos. Olhando, né? Sério. Olhos nos olhos. Toma repique, amigo. Aí, olha. Eles vão evoluindo pelo meio, pelo corredor. A bateria vai avançando. Quer dizer, não abre um espaço com a retirada daquele grupo que saiu para se apresentar, né? E tudo numa velocidade boa, né? Desde 2015, na união da ilha do governador, o mestre Cissa. Passou por algumas escolas, sempre com muito sucesso. Ano passado, 4'10". Essa bateria aí, ó, que a gente vai curtir agora. E aí, ó, que a gente vai curtir agora. E aí, ó, que a gente vai curtir agora. E aí, ó, que a gente vai curtir agora. E aí, ó, que a gente vai curtir agora. Vamos mandar uma saudação especial. Tem amigos aí. Tem o Kevin, primeiro repique da escola. Luiz Otávio, dentinho e água. Mestre Riquinho, mestre Riquinho, tá no apoio aí, mestre Riquinho, que é o mestre dos acadêmicos de Santa Cruz, que passou aqui pelo acesso. Tá todo mundo aí. Então, desse suporte, bonito melodia, pra esse carro de som de categoria da União da Ilha. Uma das preocupações, não, um dos objetivos do Severo com esse carnaval era que fosse de fácil leitura. E realmente é, né? Quem tá na arquibancada, observando o desfile, vai entendendo tranquilamente o que que tá passando por ali. Isso ajuda a integrar com a escola. É claríssimo. Galinha de Angola e feijoada agora. É, feijoada a moda, é. Muita colher de pau, em dourado, na ombreira. Fala em Brasil, muita gente pensa em feijoada mesmo, né? Bom, aí mais uma fruta, a manga, que é nativa do sul e sudeste asiático. Feijoada a nossa mais emblemática refeição, né? O que sobrou da casa grande, refeito pela negritude. Tá acontecendo o que era inevitável. Tá dando fome. São mais de 110 chefes que vieram de 18 estados brasileiros pra desfilar, entendendo a importância de fazer o enredo inteiro em homenagem à culinária brasileira. Gabriela Crave Canela, Camila Reis. E aí é o fogo aceso no terreiro das Yabais. Yabais é a cozinheira, né, em Urubá, né? Tem no Rio, tinha uma feira muito famosa, né, todo segundo domingo do mês. Uma feira das Yabais de Oswaldo Cruz, Marquinhos de Oswaldo Cruz, capitaneando lá. Uma feira que movimenta muita gente. E enfrenta seríssimas dificuldades. Pra realização agora, né? Devido ao corte de vela. Tomara que volte. Tomara. Olha aí, as Yabais, nas tentas. Baianas quituteiras passaram e começa um novo setor. E fechou o setor da influência africana, né? E agora é Brasil celeiro do mundo. Começam as alas dos grãos. Começa com a soja, né? Somos o Brasil, um dos reis da soja. Nesse setor, o Severo defende a ideia de que o Brasil alimenta a humanidade. A próxima ala, protejam o nosso arroz. Maior produtor e consumidor fora da Ásia é o Brasil, de arroz. Todas as alas muito bem vestidas, né, Anil? Tudo bacanérrimo, de altíssimo nível. Tá forte, hein? Ala bom de bolo e muito mais. Aí o trigo. Segundo o casal de Mestre Salle, Porta Bandeira, Rodrigo França e Winnie Lopes. Brasil celeiro do mundo. A Winnie tá grávida. Olha que legal desfilar nessa situação. Que incrível, que energia. Os poetas do campo agora, ala dos compositores. Paulo Renato Soares, mostra pra gente aí como é que tá o clima na avenida. Escová, vocês estão falando da energia que o samba tá pegando. Olha só aqui esse grupo que tem até a torcida coreografada. Olha lá, pessoal, com as letras formando a palavra ilha. Olha só esse grupo aqui cantando sem parar. É, chutando a fome com a vontade de vencer, Escová. E olha, esse pessoal tá animado, a gente tá aqui e não tá sentindo o cheiro. Mas quem tá na avenida tá sentindo o cheiro de café, abacaxi, melão, chocolate e limão. Cada setor vai soltando um cheiro e realmente tá despertando realmente essa vontade de comer. E de vencer, né? Tem coisas que só o samba faz. Você viu ali, camisa da Mangueira, camisa da Portela, todo mundo cantando samba da ilha. Só o samba é capaz de fazer isso. Aí estão então os chefes, olha só. Eles estão espalhados pela escola, mas grande número concentrado aí nesse carro. O carro doce e cacau. Eles são os degraus do bolo, né? Tem chefe que veio até de Nova York, gente. A Raiza da Cocada, que é super especialista em doces. João Diamante, do Museu do Amanhã. Meu camarada. Passou, acho que o Batista ali também. Batista, Jôte, exatamente. Flávia Quaresma, tá no outro carro, né? Todos fantasiados. São 19 estados. Falei 18 ainda há pouco, mas são 19 estados e mais de 110 chefes. E aí, olha a lembrança de infância, né? Chocolate, doce, bolo de festa, confeito. E já tinha passado tanto salgado, agora passa o doce. E agora tá chegando a ala, é o último setor em aquilo que só o Brasil tem. Caipirinha. Quem nunca escutou essa caipirinha com sotaque? A gola é uma rodela de limão. Logo depois, o pão de queijo também. É o que é nosso. Quem vai pra fora morre de vontade. Quem é brasileiro que vai morar fora, depois que eu morrer de saudade, comer um pãozinho de queijo quentinho, mineiro. E engorda horrores. Então, vamos passar longe. Mas de vez em quando não tem problema, né? Olha o Guaraná, olha o Guaraná. É alimentação balanceada, né? Que é a gola do Arlequim. Olha as bolotas de Guaraná formando o Arlequim. Tal de contas é carnaval, né? O Guaraná pode parar na gola do Arlequim. Coxinha de galinha. Milton também tá com fome, gente. Pela entonação. Sentir. Essa coxinha de galinha agora foi covardida. E olha a velha guarda de brigadeiro. Uma açaí. E aí, último carro. A ilha prepara a... Faz a festa. Faz a festa. Henrique Jacquin. Vários chefes aí também. O Clô de Troagro. Roberto Flavioli. O Quaresma. A Flávia, ele se acabando. Encontrei com ela no barracão. Estava super entrosada, participando. Encantado. Henrique Jacquin. Ela era índia até decoradora de carro e ela foi. Então, ela virou uma chefe carnavalista, cara. Isso é acabando. Não tem como. Não tem como entrar na avenida, receber o carinho desse público e não se esbaldar. Não se divertir. Olha a emoção. Queiro de Artagão ali em cima. Sim. Dona Marilda numa fantasia vermelha e branca aqui em cima do tonel, do barril. Esse boteco é na ilha? Eu quero ir. Dá tempo? Olha, os baluartes também sentados aí no boteco. Dona Sônia. José Hugo Celidônio. Flávio Mossa. Desfilas da união daí. Passou sem susto, sem nenhum problema. Linda! Linda! O mestre Riquinho ali na frente, foi mestre da ilha por muitos anos, ali agora dando apoio pro Cícero. Esse não vai sair da ilha nunca. Nunca. Tá ali atrás de adulto. Cícero é um dos mais antigos diretores de bateria, mestre de bateria. Se não o mais antigo. E ótima audição. E um Cícero diferente, hein? Bateria mais cadenciada. Cícero é a cria dos taços que toca lá na frente. Cícero é a cria dos taços que toca lá na frente. Cícero é a cria dos taços que toca lá na frente. Cícero é o corner de round the band. O otimismo ele tem um tempo para sorrir, feliz, cantando. Tô louco pra ver que ele repite de novo. Valeu. Vem eles, hein? Vem o pique novo. Vem o pique novo. Vem o pique novo. Ele xequerê, mancha no xequerê. Tiraram onda. Que coisa linda, né? Não pode acontecer nada diferente dessa recepção que o público tá dando pra União da Ilha nessa chegada também Show da bateria de Mestre Cissa, muito melodia, o show de sempre, vamos passear mais um pouquinho aí dentro da bateria Show da bateria de Mestre Cissa, muito melodia, o show da bateria de Mestre Cissa, muito melodia, o show de sempre, vamos passear mais um pouquinho aí dentro da bateria Mestre Cissa, muito melodia, o show da bateria de Mestre Cissa A ilha está a uma hora e nove minutos na avenida. Portanto, tem mais seis minutos para passar. Já está chegando aqui o último carro. Tranquilo, né, Fábio? Sim. Ainda vai dar para tirar aquela onda aqui pertinho da gente. E eu também. Ainda vai dar para tirar aquela onda aqui pertinho da gente.